Boa tarde, crianças! É a tia Adriana do 1º B. Tô com saudade de vocês, viu? A tia Adriana vai cantar uma musiquinha pra vocês que vocês aprenderam as vogais. Então, vamos cantar! A, E, I, O, U São cinco letrinhas A, E, I, O, U Passe de aprender A, E, I, O, U São cinco vogais E cantando e brincando a gente aprende mais E cantando e brincando a gente aprende mais A, de avião E, de estrela E, de indiozinho O, de ovelha O, de urso Tão carinhosinho E cantando e brincando a gente aprende mais E cantando e brincando a gente aprende mais Claro, da musiquinha que a tia Adriana ensinou Beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau